Vai voltar, The Walking Dead? Yeah! Ou não. Fala, meu povo! Preparados para o retorno de The Walking Dead? Bora lá! Gente, The Walking Dead volta agora no domingo, dia 12 de fevereiro. Se você está assistindo esse vídeo antes da estreia, estamos ansiosos. Se você está assistindo depois da estreia, não sei o que a gente pensou sobre o retorno. Ah, estamos felizes. Vamos provar por que estamos felizes com o retorno. Exatamente! Para começar, vamos falar sobre a crítica de todo mundo para a primeira parte da sétima temporada? Com certeza. O pessoal ficou muito irritado porque entregaram The Walking Dead diferente. Não entregaram o mesmo cenário caótico de todas as outras seis temporadas. Não entregaram o grupo do Rick correndo atrás de alguma coisa. Não teve vitória. Não. Foi só derrota. A pressão psicológica que os personagens do grupo que a gente admira sofreu, acabou recaindo sobre a gente. Exatamente. É isso que aconteceu. Aguentar o Negan fazendo aquela tortura psicológica toda foi tensa, né? Com todo mundo, né? Óbvio, uns sofreram mais que os outros. Claro. Mas todo mundo foi afetado. Diga-se de passagem, Daryl, que inclusive o Norman Reedus, o ator que interpreta o Daryl na série, ele chegou a dar várias entrevistas agora entre o final de 2016 e o início de 2017, dizendo que pra ele foi uma das piores sensações da carreira dele gravar essa primeira parte. Ele passou de o queridinho das meninas pro coitadinho das meninas. Exatamente. Ele passou a receber nosso reiterismo. Se você não sabe do que eu tô falando, clica aqui pra poder assistir. A gente já quis que ele morresse. Exatamente. Foi uma pressão psicológica muito grande. Ele disse especificamente sobre aquela cena da cela, que ele fica ouvindo a música repetidas vezes. Aquilo ali é terrorismo psicológico, que aconteceu dentro da história. Uma tortura. Mas ele falou que, como toda grande produção, tem repetições de takes de gravação. E a música tocava de fato no set. Então se pra gente já foi repetitivo ver a rotina editada do Daryl... Imagina lá. Imagina pra ele. Então primeiro ele tem que interpretar. Ele entra no clima do personagem, ele vive o trauma. Ele precisa incorporar aquilo ali, né? E ele disse que não foi difícil. Porque a repetição das cenas fez com que ele ficasse completamente transtornado. De verdade. Gente, antes de mais nada, vão ter spoilers da primeira parte da sétima temporada. Não tem como fugir disso. Continue agora quem for forte para isso. De acordo com o Norman Reedus, o falecimento dos personagens do Glenn e do Abraham também abalaram psicologicamente a equipe de produção e tudo mais. Agora em dezembro a gente teve a oportunidade de entrevistar o Aaron, que eu esqueci o nome dele. Se você não viu a entrevista, clica aqui pra poder assistir. E a gente fez algumas perguntinhas exatamente sobre a morte dos personagens. Ele é um fofo, né? Ele é um fofo. E ele falou sobre isso, falou a posição dos outros atores. E a sensação que a gente teve à distância foi a verdadeira sensação deles lá dentro da gravação. Mas agora pensando no futuro. O que esperar dessa segunda parte da sétima temporada? O Robert Kirkman, que é o produtor executivo da série, criador desse universo completamente ensondecido, falou que essa segunda parte vai ser mais animada. Opa! Ele falou que vai ter mais ação. Porque vai ter agora o retorno do herói. O Rick se redimiu agora no final dessa primeira parte. Ele tava tão cheio de si e da liderança que ele tava exercendo, das formas mais bizarras possíveis, que aí tava caminhando pra ele se transformar num herói que a gente não acredita, que a gente consegue. Não é admirando. Exatamente. Não tem como admirar aquela pessoa. Tava fraco, psicologicamente abalado, extremamente aterrorizado, sem fé. Quando o líder perde a fé, ele perde tudo, gente. Ele perde os seguidores. A galera começou a debandar de Alexandria. Começou a não acreditar mais nele. Óbvio que naquele primeiro momento ali, depois do que aconteceu com o Glenn e com o Abraham, ele tinha a obrigação de se dobrar às demandas do Nigro. Exatamente. Só que longe dos salvadores, perto do grupo dele, ele tinha que ser a fonte de fé. Ele tinha que virar e falar, gente, é por um tempo. Me ajudem a pensar em alguma coisa. Por mais que ele descartasse tudo no final. Aham. Mas ele não fez isso, né? Todo mundo que chegava nele pra falar, e aí, o que a gente vai fazer? Ele falava, a gente vai obedecer o Nigro. O que vocês acham que eu vou fazer, gente? Vocês já viram o que ele faz, não? Ele mata todo mundo. Aí a galera pensa, cara, não me sinto mais à vontade aqui, sabe? Pra que eu vou seguir um cara que quer obedecer outro? Eu não sou obrigada. É, ele não me representa. Ele fez um acordo e eu não assinei nada. Exatamente. Então, eu sou obrigada a ficar aqui. E a galera começou a debandar. Começou a se voltar contra ele. Exatamente. O Rick pecou bastante nessa primeira parte da história. E eu acho que foi muito parecido com aquele momento em que a esposa dele morreu. Em que a Lauren morreu, né? Em que ele deu aquela surtada bizarra e que a galera teve que ficar, tipo, o Daryl foi fundamental naquela época, né? E talvez isso mostre muito da relação dele com o Daryl. Que ele surtou, o Daryl não tava do lado dele. E ele surtou mais ainda. Ele surtou pior. Porque nem a Michonne conseguiu trazer ele pro eixo do jeito que o Daryl conseguiu da outra vez. E aí, quando a gente fala da Michonne, a gente entra numa outra parte da história. Porque as HQs já estão muito à frente. Tem vários personagens que não estão mais vivos. Não existem outros personagens. E aí, o que vai acontecer na série? Alguns personagens vão assumir papéis de personagens do HQ. Isso é muito legal. Acaba sendo uma homenagem, né? Só que antes de entrar nessa parte, a gente tem que dar outro aviso. A partir de agora, vamos dar alguns spoilers da HQ. Não vai estragar a sua experiência com The Walking Dead, não. Relaxa. Até porque a gente não tem ideia do que vai acontecer. Vai que tudo que existe na HQ não acontece. São especulações. É. A Michonne é um ponto muito forte nessa especulação. Por quê? Pra quem não sabe, nas HQs, a Andrea ainda tá viva. E ainda é uma personagem muito forte. E é a namorada do Rick. A Michonne está assumindo as posições da Andrea na história. Por exemplo, aquela cena na cela, onde a Michonne conversa com o Rick e dá um ânimo pra ele. Quem conversou com ele exatamente daquele jeito na HQ foi a Andrea. Então existe uma especulação de que, pelo personagem da Andrea ser tão importante na HQ pra motivar o Rick em diversos sentidos, que a Michonne, que é nesse momento o relacionamento dele na história, na série, assuma posturas, falas, cenas e decisões da Andrea. Então ela vai agregar as duas personagens na série. E eu achei isso muito legal. É uma forma de economizar. Você não precisa incluir mais ninguém ali na história. Exato. E ao mesmo tempo, dá um pouco mais de carisma pro personagem que todo mundo já curte, né? A gente já ama. Como não amar aquela katana, não é isso? Eu prefiro mil vezes a Michonne do que a Andrea. Eu também. Mas tem uma galera que é fã da Andrea. E isso tem que ser respeitado. É, exatamente. O Negan nas HQs, por exemplo, nessa grande batalha que vai ter de comunidades se unindo contra os salvadores, ele não morre. O Rick finalmente entende os conselhos do Morgan de que matar talvez não seja a melhor possibilidade. E assim como o Negan faz terror psicológico com o Daryl e com diversos outros prisioneiros, o Rick decide que o Negan vai ficar ali, naquela cela que o Morgan construiu em Alexandria. Assim a cela teria o propósito dela. E o Morgan ficaria feliz finalmente, porque aquele cara é um pé no saco, né? Ah não, é legal. Se você pensar, no momento que o Rick matar o Negan, abre espaço pra alguém assumir o cargo dele. E eu acho que é a Maggie. A Maggie. Sabe por quê? Ah. Na hora que o Glenn morreu, o cara era o marido dela. Pai do filho dela. Morreu. Qualquer um estaria destroçado naquele momento. Rick tava vendo estrelinhas. É. Loucão. Todo mundo. Maggie levantou e falou, galera, luta contra esse povo aí, que eu preciso ir lá no médico rapidinho ver meu feto aqui, que tá quase morrendo. Super focada. Tremendo, se arrastando, mas focada na missão. E o Rick? Estrelinha. Se perdeu. Total. Cadê a estrutura de liderança desse homem, gente? E a Maggie, não satisfeita, lá em Hilltop, logo depois, dias depois que ela se recuperou, o que ela tava fazendo? Defendendo o Hilltop. Sozinha. Ela e a Satya defenderam todo mundo e inspiraram as pessoas, né? Inclusive, essa parada aí dela ter defendido o Hilltop, que foi de uma ordem de zumbis. Sim. Que quem mandou pra lá foi o Fat Joe, que era aquele cara gordinho que morreu também no final da primeira parte. Esse cara, tá todo mundo falando assim, ah, esse cara é nojento, ainda bem que morreu, não, não, não. Só que eu não sei se vocês lembram, mas ele era o responsável por mandar hordas de zumbis pra assustar as comunidades que mandam coisas pros salvadores. Sim. Se ele era o cara responsável por cuidar das hordas e ele morreu, e agora? Olha o perigo eminente aí rolando. Inclusive contra os próprios salvadores. É verdade. Não, principalmente, né? Não tem ninguém pra controlar essa parada. Tá tenso, a galera não tá se preocupando com isso. Isso vai estar tenso. Aproveitando esse gancho, a maioria das pessoas na internet principalmente rolou a pergunta, quem você escolheria como seu líder? Quem te representa em The Walking Dead? O Negan ou o Rick? Sempre essas duas opções. Aí a gente, na época, a gente falou... O Negan. Porque o Rick tava destroçado. É. Só que se você pensar, o Rick perdeu completamente qualquer coisa. Perdeu o valor. Perdeu o valor como líder. Só que o Negan, a liderança dele é baseada no medo. Isso não é legal. É uma chefia, não é uma liderança. É, você tem que ter respeito das pessoas. Melhor do que respeito, você tem que inspirar as pessoas que te seguem. Claro, com certeza. E aí, de todo esse universo que a gente tem de The Walking Dead, a única pessoa que inspira ali é a Maggie. É a única pessoa que inspira um futuro maneiro. Exatamente. Então eu voto Maggie para presidente de todas as comunidades que vão existir em The Walking Dead. A gente espera realmente que essas ações e reuniões de comunidades, retorno de personagens que a gente gosta bastante de outras comunidades, como as mulheres lá daquela comunidade da ilha. Tem uma galera maneira em The Walking Dead. É, tipo a ilha de Temíssera, né? É, a galera da Mulher Maravilha lá. Tipo, esse povo é maneiro. E vê eles todos unidos num único propósito de destruir o Negan. Da mesma forma que o Negan aterroriza os seguidores dele, os salvadores, ele aterroriza outra galera. Só que a outra galera, a partir do terror, se inspirou a lutar contra ele. Isso é muito maneiro, esse propósito é muito legal, né? Mas você acha que o propósito-chave que a Maggie vai colocar é destruir o Negan ou conter os salvadores? Conter os salvadores. Parar de entregar tudo o que eles produzem para os salvadores. Eu acho que é o básico, assim. Destruir o Negan é a longo prazo. É, na cela, deixando ele ali sem poder algum. Sem Lucille, até porque a Lucille levou um tiro. A Lucille foi abalada ali psicologicamente no final dessa primeira parte. Então vamos ver qual vai ser de Negan sem Lucille. O que você acha que vai acontecer nessa segunda parte de The Walking Dead? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você tá animado ou não, se você tá com fé ou não, se você tá com a gente aqui torcendo o Meg para presidente, comenta tudo aqui embaixo que a gente quer saber. Vamos acompanhar essa segunda parte da sétima temporada juntos. E é importante que vocês digam também o que vocês acham de ter um vídeo por semana sobre cada episódio novo dessa segunda parte. Comenta aqui, que se vocês quiserem, a gente vai fazer. Não esquece de deixar o seu like aqui se você gosta desse tipo de vídeo, destrinchando as séries e seus detalhes sórdidos. Se inscreva no canal e clica no sininho. Porque assim você fica sabendo toda vez que sai um vídeo nosso. É muito legal ver o comentário de quando sai um vídeo novo e alguém fala Vim pela notificação! Beijo e até a próxima, gente. Tchau! Tchau! Música